O Projeto de Lei 7.180-14, conhecido como Escola Sem Partido ou chamado pelos professores de Lei da Mordaça, trata-se de uma série de normas que restringem a conduta dos professores na sala de aula. Segundo o texto, o objetivo é evitar a doutrinação por parte dos docentes, proibindo esses de falarem de questões políticas de gênero e sexualidade nas escolas. Muitos professores e especialistas, entretanto, veem o projeto como uma forma de censura, já que a Constituição prevê o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas nas escolas e assegura a liberdade de cátedra dos professores dentro de sala. Mesmo ganhando forte apoio das bancadas religiosas e mais conservadoras do Congresso, o mesmo não tem acontecido na sociedade. Segundo uma pesquisa do Ibope de junho de 2017, encomendada pela Instituição de Católicas pelo Direito de Decidir, 72% dos brasileiros concordam que os professores promovam debates sobre a liberdade de sexualidade, 84% concordam que seja discutido igualdade de gênero nas escolas e 88% acham que a educação sexual deveria ser obrigatória nas escolas públicas. Gente, a gente tem esse projeto de lei que está sendo discutido e foi aplicado em alguns estados e a gente queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham verdadeiramente sobre Escola Sem Partido? Primeiro, é preciso fazer uma genealogia do Escola Sem Partido. Ele surge em 2004 e ele vai principalmente pautar um termo que hoje está sendo muito comum, que é a ideologia de gênero. Mas é preciso ver que a palavra ideologia de gênero surge a primeira vez através de Joseph Rastinger, nosso Papa Emérito Bento XVI, onde ele vai colocar e imbuir o que a ideologia de gênero? Há todo debate que tente desconstruir a visão nuclear de que as mulheres que têm vagina são mulheres e as pessoas com pênis são homens. Como a gente vê que é o debate dessa gêneridade. A partir da genitália se constitui a identidade de gênero. E você vai ver que a teoria QI vai colocar isso em questão, vai problematizar isso, mas o trabalho de educação sexual na escola, nas temáticas de gênero e sexualidade, não é para dizer a criança que ela não é mais menina e nem para dizer o menino que ele não é mais menino. Não existe possibilidade de influência, né? Porque se assim fosse, a gente nem estava aqui, né? Pois é. Não seria viado, né? Estaria eu casado hoje com uma mulher, né? E aí você vê que toda essa falácia em torno da ideologia de gênero, né? Criou, através de estruturas políticas partidárias, um pânico moral na América Latina como um todo, né? E o Escola Sem Partido só ganha força, ou seja, o projeto foi em 2004, mas a gente está hoje sofrendo as consequências, as reverberações desse projeto, né? Que foi aprovado em vários municípios, mas pela LDB é inconstitucional. Todo professor tem liberdade de cátedra, não pode ser censurado. O professor tem responsabilidade ética ao entrar na sala de aula. Então, nós temos que confiar na formação de professores que as universidades públicas e particulares do Brasil formam. Se tiver de questionar, é que se questione o currículo da formação dos professores, mas a liberdade de cátedra tem que ser protegida. Inclusive, essa própria ideia do nome, né? Escola Sem Partido, que carrega consigo uma neutralidade, que não é possível. Não existe neutralidade possível. Quando você não se posiciona, você se posiciona. Então, a Escola Sem Partido, ela tem um lado, e um lado que tem ficado muito claro, principalmente nesse nosso momento político. Então, é justamente por isso que o Escola Sem Partido, ele não só tem um partido, como ele também tem um lado, e um lado que é muito específico, um lado que é muito sofisticado e que a gente precisa, de fato, tomar cuidado. A quem vocês acham que esse lado, que o Movimento Escola Sem Partido toma, está favorecendo? Eu acho que uma falácia que a gente tem que deixar claro, e a gente pode, por exemplo, tomar o cenário político atual. Dizem, setores da extrema-direita, dizem que as escolas brasileiras, há uma doutrinação marxista, uma doutrinação inclinada à esquerda. Ora, vamos pensar, óbvio, você bem professoral, inclusive agora, se tivéssemos doutrinação em todas as escolas brasileiras, nós teríamos um cenário tão dividido entre esquerda e extrema-direita, como temos hoje? É óbvio que não, a educação brasileira é refém de políticas de governos, que menos se preocupam com políticas estatais, para uma educação pública gratuita e de qualidade. Então, a cada quatro anos, a educação refém de quem está no governo. Então, vem um sucateia, vem um faz um pouco, vem um sucateia de novo. Então, é dessa forma que esses setores conservadores da sociedade estão querendo afetar a população, convencer a população que não conhece, convencer os pais que muitas vezes não frequentam a escola, hoje a maior dificuldade da escola, como um todo, é levar os pais para participar do cotidiano escolar. Então, cadê esses pais que estão hoje querendo proteger as famílias? Dizem que querem proteger os filhos. Nem na escola eles estão lá para construir o espaço escolar. Chega em casa, muitos pais nem constroem as próprias tarefas escolares com os filhos. Então, se temos que pensar a educação hoje, temos que começar a pensar a educação no chão da escola. Uma educação que respeite as diferenças, uma educação que seja composta por toda a comunidade escolar. Pais, alunos e comunidade em torno. A escola também não pode estar fechada para a própria comunidade e nem os pais podem jogar nas costas de professores a responsabilidade pela formação ética dos seus filhos. Uma das coisas muito perceptíveis também no projeto Escola Sem Partido é que no chão da escola ele não vai conseguir se criar. Primeiro porque a escola é um lugar de conflito, no bom sentido e em outros sentidos também. Ou seja, o Escola Sem Partido é um projeto que tem como base o não respeito às diferenças. Ele trabalha as desigualdades sociais. Porque se a gente não tem liberdade de trabalhar gênero e sexualidade dentro das escolas, que traz consigo uma temática transversal de trabalhar as diferenças, significa que a gente não está falando de escola. Em escola ninguém é igual. A escola é um espaço onde todo mundo é diferente. E é preciso e necessário. Não existe possibilidade hoje, nem nunca existiu, de não se trabalhar as diferenças dentro da sala de aula e dentro da escola. E trabalhar as diferenças significa trabalhar gênero e sexualidade. É também a falácia de escutar os dois lados da história, né? E colocam, por exemplo, a questão do nazismo, de escutar os dois lados da história. Como é que você escuta os dois lados da história do nazismo? O outro lado da história é escutar quem estava preso nos campos de concentração? Ou escutar o lado do torturador, do Hitler? Então, assim, é inadmissível certas coisas que o Escola Sem Partido coloca, né? Eles colocam como instrumento colocar no lado direito das salas de aula cartazes com alguns mandamentos que eles dizem que é orientação para que os alunos estejam cientes do que podem cobrar do professor. Ou seja, uma visível censura da liberdade de cátedra. E algo que precisa ficar muito nítido também é que você não tem que falar isso só porque você é LGBT. Você tem que falar isso porque existe uma lei de diretrizes e bases da educação que vai dar um norte para a nossa profissão enquanto pedagogas e pedagogas dentro de uma escola fora dela. Não é só LGBT que tem que falar sobre isso, tá ligado? Tipo, são profissionais do campo da educação que têm um compromisso ético e profissional com a profissão. Então, gente, e quais medidas a gente pode tomar no caso de LGBTfobia dentro desse campo escolar? Então, a primeira medida eu acho que é procurar a gestão escolar. Tentar um diálogo, né? Tentar um diálogo com a gestão, né? Se a gestão não resolver, nós vamos ter as gerências regionais de educação. Então, procurar isso, né? Procurar esses órgãos competentes. Caso isso não resolva, acredito que os movimentos sociais podem dar um apoio em torno disso. Mas é algo que é perceptível, né? Nós temos hoje uma alavancada de LGBTfobia no cotidiano escolar. Mas eu acho que é isso. É conscientização e, em torno do ponto de vista legal, é procurar a gestão escolar, porque a gestão escolar é responsável por mediar os conflitos a nível macro. A professora na própria sala de aula, né? Porque o problema sempre começa na sala de aula, né? Depois a gestão e, caso a gestão não resolva, sim procurar os órgãos competentes, como as gerências regionais de educação. Em última instância, o Ministério Público, né? Isso. Mas como a gente pode fazer através de políticas afirmativas? Como a gente pode cobrar do Estado que crie essas políticas afirmativas para combater a LGBTfobia nas escolas? O primeiro passo, acho que é as medidas preventivas, né? A educação sexual em si é uma grande medida preventiva, né? Quando você mostra para os alunos que respeitar é o mínimo que se deve para se conviver no social, para se conviver com outras pessoas, né? Isso já é um primeiro passo para que, mesmo sabendo que eu sou hétero, eu veja as pessoas LGBTs como pessoas iguais a mim, mesmo sendo diferentes. Acho que um dos passos importantes também é a tipificação da violência. A gente precisa tipificar essa violência para conseguir construir uma demanda para que a gente consiga fornecer políticas públicas para a escola e para esses sujeitos. Diferente de criminalizar, a tipificação vai possibilitar que essas políticas afirmativas sejam construídas. É um dos passos que devem existir dentro da escola. Entretanto, a escola, o chão da escola, ela não se constrói sozinha. E como que a escola não dá conta de um debate de sujeitos que estão no chão dela? Como que a escola não consegue falar sobre sexualidade de uma forma tão simples? Simples no sentido de dizer tão comum? Porque se você vai em qualquer escola hoje, na universidade, o ensino médio é repleto de LGBT. Existe LGBT em todos os lugares, não? Porque até hoje, quando a gente fala sobre educação, sobre educação, a gente continua insistindo nessa história de doutrinação, nessa história de ideologia. Quando que a gente consegue romper? Será que as pessoas que constroem esses projetos, elas frequentam escolas? Essa é a primeira pergunta. Será que as pessoas que montam esses projetos, elas conversam com professoras e professores? Porque, talvez não. Eu acho que é um questionamento que todo mundo que nos assiste, todo mundo que está em casa, precisa se perguntar assim, quem são esses sujeitos? Por que que essa escola é sem partido? Por que que o nome é ideologia de gênero? Para quem essa ideologia funciona? Porque se a gente não consegue minimamente se questionar sobre isso, a gente não vai saber como responder. Ou então a gente vai fazer o que está acontecendo, acreditar em fake news. A gente não tem um debate saudável, a gente não tem uma conversa calorosa de dizer assim, vamos escutar quem estuda sobre isso. Por que que falar sobre gênero e sexualidade é tão perigoso, se o Brasil é tão diverso? Acho que são esses questionamentos que precisam ser feitos para que a gente consiga minimamente ter um debate saudável. E quem constrói escola sem partido precisa, antes de tudo e qualquer coisa, saber o que é a educação escolar brasileira, por exemplo. Senão a gente não consegue conversar. A gente conversa com quem consegue construir um debate possível. Se não consegue, amor, ele tem que fazer um curso de pedagogia ou uma licenciatura para poder conversar com a gente. No mínimo. Gostaríamos de poder aprofundar muito mais o assunto, mas temos que nos despedir. Robson, Ana, muitíssimo obrigada por vocês terem vindo. Foi muito massa a participação de vocês aqui hoje. E você aí de casa, lembre de nos seguir na nossa página no Facebook e no Instagram. E não se esqueçam que vocês podem sempre rever o programa no YouTube da TV Universitária. É isso, até a próxima. TVU, 50 anos da nossa TV pública. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.